Olá amigos, bom dia! A gente já começa o TN1 de hoje, 1º de setembro, mostrando pra você como tá o trânsito em Vitória. Agora você acompanha imagens ao vivo da Ponte da Passagem, ali na entrada, na reta da Penha, na entrada da Ponte da Passagem. A gente percebe que o trânsito, inclusive, nesse momento, flui com tranquilidade. A gente percebe que não tem retenção nesse momento também. Pelo visto, a chuva deu uma estiada, então quem for passar por ali vai perceber que o trânsito tá fluindo. Pois é, vamos ver então agora como é que tá a Avenida Beira Maia em Vitória. Olha só, também muita água na pista, não é? Deu uma trégua aí a chuva, mas tá muito nublado, importante ter atenção. Olha gente, vamos aqui já falar no TN1 de uma imagem assustadora e que assusta também o cidadão de bem. Três bandidos invadem uma farmácia em Fradinhos, Vitória. Estão armados. Um deles usa a submetralhadora. Cliente e funcionários são levados para a sala de medicamentos e vivem o que podem chamar de momento de impotência e de medo. Tudo isso daí a gente vai ver já já. Olha, Jorge, imagina você chegar pra trabalhar debaixo dessa chuva toda e ser agredido violentamente. É, gente, foi isso que aconteceu com um frentista em Jardim Camburi. Ele ficou ferido após um policial militar partir pra cima dele, armado, dizendo que ele era traficante. A sequência de humilhações foi parar na porta da delegacia. A ferida no rosto é o resultado da violência que esse jovem sofreu minutos antes de começar o expediente de trabalho. Ele é frentista em um posto de gasolina e foi abordado por um policial que estava à paisana, armado e bebendo na loja de conveniência do estabelecimento. Chegou esses caras do nada lá e cismou que a gente era traficante, eu todo uniformizado dentro do serviço. O cara cismou e do nada já chegou dando um monte de conoiado, entendeu? Jogando na parede, tirando meus uniformes, minha botina, minha camisa, jogando na água, entendeu? Humilhando dentro do serviço, entendeu? Em troco de nada, eu falando pra ele, rapaz, eu não sou isso não, estou aqui pra vir trabalhar, vim trabalhar, rapaz. Ele, ah, não quero saber de nada não, não quero saber de nada não. E jogava assim na parede, entendeu? E o sangue descendo na cara. No posto, o carro do policial ainda estava no local e com várias garrafas de cerveja dentro. Foi nesse posto que fica na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Jardim Camburi, que as agressões aconteceram. De acordo com a atendente da loja de conveniência, o policial estava bebendo aqui desde as 5 horas da manhã. Quando ele saiu da loja e avistou o frentista, já foi muito agressivo. Estava com arma em punho, fazendo xingamentos contra ele, chamou de traficante e disparou golpes contra o rosto dele. Quando eu cheguei pra trabalhar, ele já estava lá tudo bebendo, entendeu? Bebendo, aí o bebedor fica um pouco afastado da loja, mas dá pra ver assim a porta da loja. Ele pegou, ou ele trabalhou de mais um, jogou a bebida dele no lixo e nisso que jogou e já vieram pra cima de nós. Eles estavam no posto, eles estavam bebendo no posto, entendeu? Eu sei que eles estavam bebendo porque eu passei perto deles, eles bebendo e depois, antes de vir pra cima de nós, eles jogaram no lixo, entendeu? Porque eu estava olhando pra eles e eu não moldava nada. Pra mim, era só mais um que estava bebendo ali no posto. Esse homem que preferiu não mostrar o rosto é frentista e colega do rapaz que sofreu as agressões. Ele viu toda a confusão e pensou que se tratava de uma briga. A gente estava conversando ali no caixa, aí a gente viu o policial, o que se diz ser policial, né, pegando ele e jogando ele na parede. Aí nisso que eu vi, eu achei que era uma briga. Aí eu fui correndo pra ajudar ele, mas só que aí eu vi que o rapaz estava armado. Aí eu parei, falei, o cara tá doidão, tá com a arma, não vou chegar perto. Aí a gente foi lá e ligou pra polícia. Aí eu liguei pra polícia e falei que tinha um cara armado aqui, que estava batendo nosso funcionário, né, que ele estava agredindo o funcionário e pra vir aqui pra ajudar a gente. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve no DPJ de Vitória e tentou falar com o policial que teria disparado os golpes contra o frentista e o homem que estava próximo do frentista na hora da abordagem e também foi colocado contra a parede. Mas eles não quiseram gravar entrevista. O frentista, de 23 anos, mora na serra e vem todos os dias trabalhar em Vitória. Durante a entrevista, ele se emocionou muito e falou da situação humilhante que passou no seu ambiente de trabalho. Dentro do meu local de serviço, o cara chegou falando que era policial, policial, não perguntou nada, deu bom dia, deu nada, falou nada, chegou já esculachando, batendo, filho. Sou casado, tenho filho, deixei meus filhos hoje lá num frio do caramba pra vir trabalhar. Dois meninos deixaram de casa pra vir trabalhar, perdeu uma chuva danada, fui de ônibus, vai chegar logo cedo, velho. O cara fazer isso comigo? A polícia tá aí pra proteger, né gente? Não pra agredir. Olha, a polícia militar disse que aguarda toda a documentação da polícia civil pra instaurar, então, o procedimento de apuração, já que o policial militar estava de folga. Olha, esse caso de hoje nos faz lembrar um outro que aconteceu em Vila Velha. Um sargento da PM fardado e armado foi pra cima do frentista. Além de dar um tapa na cara, ainda apontou a arma. Quando o frentista tentou reagir, isso aconteceu no posto de Coqueral de Itaparica, em janeiro de 2020. Quase um ano e meio depois, o sargento teve como punição da corporação apenas uma sanção administrativa. Ele está em liberdade. A justiça militar o condenou a um ano e cinco meses de prisão, mas em regime aberto. Agora, Jorge, a gente começou o TN1 de hoje mostrando como tá o trânsito em Vitória. Você até comentou que a pista tá bem molhada, isso porque choveu bastante hoje, viu gente? E tem alerta de chuva forte em todo o estado. A quarta-feira começou com um temporal que deixou muita gente na mão. Quem vai trazer todas as informações sobre a chuva pra gente é a repórter Kessia Neto, que já tá aqui com a gente. Cadê a Kessia? Olá, Vanessa. Boa tarde, boa tarde, Jorge. Boa tarde a você, amigo do TN1. Pois é, hoje a quarta-feira começou complicada para o Capixapa, viu? Muita gente precisou sair de casa, mesmo com essa chuva. Pela manhã choveu forte aqui na capital e nós fomos pra rua pra poder acompanhar esse caos que causou esta chuva aqui na Grande Vitória. Vamos ver a matéria. Hoje foi dia do Capixaba tirar o guarda-chuva e o casaco do armário, pois a quarta-feira começou com muita chuva em todo o estado. Aqui na Grande Vitória, alguns pontos de alagamento complicaram a vida de quem precisou passar a pé ou de carro. É o caso da rua Doutor João Carlos de Souza, na Mata da Praia, em Vitória. Na Avenida Maruípe, próxima à Casa do Cidadão, a situação não era diferente. A água invadia parte da calçada. E com a chuva intensa, os motoristas precisaram ter muita paciência. Na Avenida Hugo Muço, em Vila Velha, o trânsito na manhã de hoje estava completamente parado. Com a pista molhada, os condutores precisam ter atenção no trânsito. No bairro Canaã, em Viana, parte de um barranco desabou e está preocupando os moradores da região. A barranceira está caindo. Toda vez que chove é a mesma coisa. Os matos não consigo tirar, porque senão vai cair tudo mesmo. E por enquanto, o capixaba ainda vai continuar utilizando o guarda-chuva e o casaco. Isso porque, de acordo com o Incapé, as chuvas que atingem o Espírito Santo desde o início da semana devem permanecer por aqui até esta quinta-feira. E quem precisou sair de casa para as tarefas do dia também precisou de paciência. Teve gente que se protegeu como pôde. Dona Deilza precisou sair de casa para ir à fisioterapia, mas garante que foi complicado. Ah, só porque eu vou fazer fisioterapia. Está complicado hoje, né? De contas também. E veio de ônibus? Vim de ônibus. Ah, muito difícil. Está muito complicado mesmo. Além da dificuldade para pegar o coletivo, é preciso ficar atento ao famoso banho no ponto de ônibus. Está difícil, tá? Principalmente aqui nesse ponto de ônibus. Mole aqui tudo e quando o carro passa, bate tudo na perna da gente. Olha como é que minhas pernas estão todas molhadas já. É, amiga, a situação não está fácil não. É sair de casa por necessidade mesmo. Só por necessidade. Está chovendo muito. Segundo o Instituto Climatempo, a chuva será frequente em muitas áreas capixabas, inclusive em Vitória, com previsão de grandes acumulados, raios e rajadas de ventos entre 50 e 70 km por hora. Pois é, vocês acompanharam aí a matéria que eu preparei na manhã desta quarta-feira. Inclusive, eu falei da questão do banho no ponto de ônibus e eu também tomei o banho, viu, Jorge e Vanessa? Mas os transtornos não param por aí. Hoje pela manhã também teve acidentes, viu, gente? Chuva não combina com o trânsito, literalmente, né? Haja vista que os motoristas precisam ter mais cautela no trânsito. Na serra, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. O acidente foi no quilômetro 263, na BR-101, na altura de Barro Branco. Uma das pistas ficou interditada para atendimento da ocorrência e, felizmente, ninguém se feriu. Já em Vila Velha, mais uma batida envolvendo um carro e uma moto. O piloto caiu na pista e o acidente foi na rodovia Darly Santos, que estava num momento bastante molhada. Pois é, com a previsão do tempo fechado e chuvoso, fica o alerta para os motoristas manterem a distância de um veículo e outro, né? Há muitos pontos de alagamentos e risco de aquapanagem e também de acidente. Jorge, Vanessa? Valeu, Kessy. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, dois cachorros em situação de maus tratos foram resgatados do quintal de uma casa em Viana. Eles estavam feridos, magros e, acredite se quiser, amarrados pelo pescoço. A dona dos animais, uma pensionista de 69 anos, foi levada para a delegacia. O resgate foi feito após denúncias anônimas. Os cachorros foram encontrados na casa de uma idosa de 69 anos. Repare pelas imagens as condições dos animais. Os cachorros estavam amarrados com uma corda curta no pescoço, viviam em local insalubre e apresentavam sinais de maus tratos. Olha como está o pescoço do animal, dona Zelina. Ele não estava assim, não. Esse cachorro está comigo desde o nenenzinho, está comigo. Imagina o sofrimento que ele já passou, né, dona Zelina? Não passou sofrimento, ele está fazendo sofrimento agora. Nunca passou sofrimento. A casa onde os cachorros foram encontrados fica no bairro Primavera, em Viana. Eles foram localizados depois que a CPI dos Maus Tratos, da Assembleia Legislativa, recebeu denúncias anônimas. Agentes da Guarda Municipal de Viana também ajudaram no resgate. A idosa dona dos cachorros foi detida, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica e depois levada ao presídio. Os animais foram encaminhados para um lar temporário, onde vão passar por avaliação veterinária e depois ficarão disponíveis para doação. Para que tenham outra oportunidade de ter um novo lar, já que se encontravam em condições precárias, desfridos, desidratados, com o pescoço fechado, porque estavam amarrados por cordas e com espaço muito curto de circulação desses animais. Olha, a idosa foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. É, gente, e os cães já estão recebendo toda a atenção necessária para se recuperar. Essas imagens foram feitas hoje cedo. Olha só como eles estavam à vontade, gente. Brincando, interagindo na maior alegria. Olha aí, agora sim a gente está vendo esses cãezinhos, então. Super bem, graças a Deus, os cachorros tiveram uma boa noite de sono e receberam alimentação farta. Afinal, eles estavam muito desnutridos. Também vão receber medicação para tratar as doenças e feridas. Agressão e até coronhada na cabeça. Um casal viveu momentos de terror num assalto na BR-262, em Viana. Um dos bandidos estava tão transtornado que chegou a disparar mais de uma vez contra as vítimas. Por sorte, a arma falhou. No momento que eu gritei com ele, em nome de Jesus, você não vai me matar, cara. Em nome de Jesus, você não vai me matar. Foi essa frase que o seu Adílio usou na hora em que o bandido tentou tirar a vida dele. O aposentado, de 48 anos, e a esposa, de 34, foram vítimas de assalto. Os criminosos levaram o carro do casal, um celular e R$ 1.500 em dinheiro na madrugada de terça-feira. Quem dirigia o veículo era a Ana Cláudia. Ela conta que os bandidos chegaram a disparar contra o marido. Foi aí que começou o desespero. Eu comecei a gritar, puxou duas vezes ainda o gatilho. Ele tentou puxar e puxou. Tudo aconteceu por volta de duas horas da manhã. O casal saiu de casa para buscar uma amiga que trabalha em uma empresa aqui na BR-262. Eles estavam estacionados dentro do carro, esperando pela amiga, quando os dois bandidos chegaram andando. Os criminosos tiveram que quebrar o vidro da porta para conseguirem entrar no carro. O seu Adílio, que tem problema de visão, reagiu e chegou a agarrar um dos bandidos. Estava com a jaqueta de brilho, que eu grudei nele, empurrei ele, abri a porta, empurrei ele e saí do carro. Ficou agressivo, né? Me deu uma coroada, igual está aqui na minha cabeça. Me deu uma coroada e falou para mim que ele ia me matar, de qualquer maneira. Tentei tentar segurar ele, mas não deu. Aí eu caí, acabei ficando tonto. Caí lá num chão à distância de um metro e pouco. Aí Deus foi tão bom que eu acho que a arma dele mascou também. Depois que a arma do bandido falhou, o aposentado foi agredido com duas coronhadas na cabeça. Ele chegou a desmaiar e levou quatro pontos por causa do ferimento. E os bandidos fugiram com o carro. Na hora travou tudo, cara. O carro travou todo, ele travou todo o carro. Entendeu? E o desespero ali, o medo de perder a minha vida. Foi horrível, horrível. O veículo foi encontrado horas depois em Campo Grande, Cariacica. O casal reclama da violência e está assustado com tudo o que aconteceu. Se fosse a gente morrer ali, a gente morria. Morreram ali? A gente tinha morrido. Então é mais segurança que eu peço. Literalmente viveu de novo, né gente? Olha, por enquanto não houve detidos. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos vai investigar esse caso. E se você aí de casa tiver alguma informação, entre em contato com a polícia pelo Disque Denúncia 181. Vamos chamar já a repórter Suzy Faria, que está na área, para falar de mais casos de polícia para a gente. Olá Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, Vanessa e amigos do TN. Vamos começar a nossa ronda policial de hoje falando sobre um caso que aconteceu na última segunda-feira. Mas é um caso extremamente interessante, onde uma vítima foi atraída com um anúncio de resolver um problema que ela é especialista. Ele é técnico em ar-condicionado automotivo. Quando foi atender um cliente, um suposto cliente, ele acabou quase que sendo sequestrado. Esse fato aconteceu na serra. Vamos acompanhar a reportagem aí. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira em Lagoa de Carapebus, na Serra. Era por volta de cinco horas, quando a vítima, um técnico de ar-condicionado automotivo de 26 anos, chegava em casa e recebeu uma ligação sobre um novo serviço. O cliente estava perto da casa dele e logo o rapaz foi ajudar. Mas assim que chegou ao local, disse ter sido rendido por três homens, que se disseram policiais. O técnico em ar-condicionado, então, foi até o tal cliente. Ao chegar no local, encontrou três homens em um carro branco. Ele foi colocado à força dentro do carro. Ficou na parte de trás, entre os dois homens, que se diziam todos eles da polícia. E mais, que iriam tirar a foto dele e mandar o retrato para uma agente de polícia para confirmar se era ele. O rapaz nem quis saber dessa confirmação. Entrou em luta corporal com os dois que estavam no banco de trás, enquanto o carro estava em movimento. Imaginem só, ele conseguiu desarmar a pistola, tirar o pente de lá e abrir a porta do veículo e se jogar do carro para poder pedir ajuda. A vítima conseguiu fugir. Machucado, sangrando, ele procurou a polícia para denunciar o crime. A Polícia Rodoviária Federal acabou parando um carro branco com três homens dentro. E olha só, quando foram fazer aquela revista protocolar no carro, descobriram que o motorista tinha manchas de sangue na roupa. Mandaram todo mundo descer e, revistando o veículo, encontraram uma arma. Foram perguntar para os três o que significava aquilo. Aí eles comentaram uma história de que vinham da Bahia trazer duas mulheres para cá, para fazer um passeio no Espírito Santo. E os outros dois estavam voltando com ele para a Bahia, também para fazer um passeio. A história não colou, não. A Polícia Rodoviária Federal apertou ainda mais os três. E acabou descobrindo que, na verdade, eles teriam praticado um crime aqui na região da Grande Vitória. E aí que eles foram descobrir que a vítima desse crime tinha sido esse técnico em ar-condicionado. Os três foram detidos cerca de duas horas depois pela Polícia Federal em Linhares e se encaixam na descrição passada pela vítima. Eles foram levados para a delegacia de Linhares. Procuramos a vítima, mas por medo, ela não quis falar. Pois é, Jorge e Vanessa, nós até tentamos falar com a vítima. A nossa produção aí da TV entrou em contato por telefone. O homem não quis falar, estava apavorado e disse que teria sido vítima de um golpe. Golpe esse aplicado pelo telefone de do seguinte maneira. Ele espalha o número dele para muitos sites, muitos grupos de WhatsApp, para arrumar emprego, para se manter. E ele acha que em um desses casos acabou sendo vítima aí. Bem, a curiosidade é que os caras cometeram um crime aqui, estavam voltando para a Bahia e foram pegos pela Polícia Rodoviária Federal lá em Linhares. Eles prestaram depoimento lá na delegacia de Linhares. Mas a gente ainda não tem conhecimento se eles foram autuados ou se eles foram liberados. Vanessa, Jorge. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Olha, gente, três bandidos invadiram uma farmácia em Fradinhos, Vitória. Eles estavam armados, um deles com submetralhadora. Cliente e funcionários são levados para a sala de medicamentos e vivem o que podem chamar de momento de impotência e de medo, né, Vanessa? Olha, Jorge, esse caso aconteceu em Fradinhos, um bairro de Vitória que era considerado um lugar muito tranquilo. Mas parece que os moradores perderam a paz, gente. Quem foi até essa farmácia, acompanhou toda essa situação, conseguiu conversar com as pessoas ali no entorno, foi o nosso repórter, Matheus, que vai trazer para a gente, então, todas as informações. Matheus, é com você, meu amigo. A situação aqui dos moradores da região não está nada fácil. A nossa equipe esteve aqui hoje pela manhã para poder falar sobre essa situação da farmácia que foi assaltada com esses três indivíduos. Um deles estava com uma submetralhadora, para vocês entenderem a gravidade da situação. Enquanto a gente estava lá, uma das funcionárias nem queria que a gente gravasse a matéria no espaço, porque ela estava com muito medo, muito amedrontada. Mas a gente conseguiu conversar com um dos funcionários da farmácia, que passou todas as informações para a gente, e isso você vai conferir agora no VT que eu preparei. Os vídeos de circuito interno mostram a chegada de um homem armado na farmácia, com o que seria uma submetralhadora. Ele rende funcionários e clientes e leva todos eles para os fundos da loja. Pouco tempo depois, entra outro suspeito de capuz branco e máscara. Em seguida, um terceiro suspeito, mas esse sem medo algum, estava de cara bem à mostra. Essa outra câmera mostra os fundos da loja e o momento em que as vítimas são levadas para lá. Um dos funcionários já estava nessa parte. Uma outra funcionária entra e, com medo, logo sobe para o segundo piso, tentando se esconder. Logo atrás, entram mais um funcionário, um cliente e o bandido armado. Os outros dois entram no local e fazem uma revista nas vítimas, enquanto um deles sobe para a subloja. Não demora muito e eles levam todos os reféns para lá também. Toda a ação aconteceu ontem à tarde, dentro de uma farmácia que fica na Avenida Paulino Miller, em Fradinhos. O comércio já foi roubado seis vezes. Lá dentro, eles, ameaçando com essa arma, foram roubando todos os pertences, celulares, alianças, dinheiro que estava no bolso, relógio. Roubou de todos, do cliente também. E lá na subloja, eles ameaçaram e foi o momento que teve mais tensão. Um dos garotos me deu um tapa no peito, me puxando para pedir o sistema de gravação das câmeras aqui. Enquanto os funcionários e um cliente estavam presos na parte de cima da loja com um dos bandidos, os outros dois estavam aqui embaixo, vasculhando todo o estabelecimento. Um deles ainda, olha só a ousadia, estava usando o jaleco da farmacêutica para poder despistar caso algum cliente chegasse aqui na farmácia. Mandou deitar e ameaçando, vou meter bala, fica quieto todo mundo, vou meter bala, não sei o que, essas coisas. Impotência, né? Você pensa mil coisas numa hora dessa, né? Então, só que o melhor foi feito e ninguém reagiu, todo mundo ficou quieto e menos mal, estamos todos bem aí, agora é trabalhar para recuperar, né? Na farmácia, ainda não souberam mensurar o prejuízo que tiveram, mas foi algo em torno de 15 mil reais. Você desanima, né, de trabalhar. Eu vou, assim, pensando rápido, acho que, somando todos os pertences de todo mundo e tal, você perde aí de 15 a 20 mil reais de bobeira, né? Pois é, como vocês puderam ver, a situação foi muito grave e a ousadia do bandido, né, de usar o jaleco da própria farmacêutica para tentar despistar caso algum outro cliente chegasse por ali. Eles foram muito rápidos ali na ação, o funcionário chegou a falar com a gente que eles ficaram em torno de dois minutos e conseguiram levar vários pertences, remédios, até bolsa de entrega que eles usam ali na farmácia, né? E o mais incrível de tudo isso, gente, o mais assustador, na verdade, que a gente pode dizer, só enquanto a gente estava aqui aguardando entrar ao vivo, outros dois moradores vieram falar com a gente que sofreram um assalto aqui ontem à noite. Então, esses bandidos estavam na farmácia e depois ainda, outros dois moradores sofreram um assalto. Um deles teve a bicicleta levada que custa aproximadamente 3 mil reais. Então, imagina só esse prejuízo. O outro morador, a gente ainda não conseguiu apurar o que eles levaram da casa dele, mas foi uma sequência de assaltos que aconteceram aqui na região, para vocês terem uma noção de como esses moradores estão reféns da violência aqui no bairro. Em uma situação assim, a gente não sabe dizer se são os mesmos criminosos da farmácia, mas uma coisa que a gente tem certeza é que os moradores estão penando com a segurança por aqui. Jorge, Vanessa... É isso aí, Matheus, concordo com você, viu, meu amigo? Obrigada pelas suas informações. Agora, Jorge, a gente percebe ali nas imagens de vídeo monitoramento, que era por volta de umas 3 horas da tarde, muita gente estava passando ali na rua, tem uma padaria em frente, tem uma loja de roupas do lado, tem um comércio também de construção civil, estava passando muita gente ali pela rua naquele momento em que os bandidos entraram e fizeram aquele assalto. Então, poderiam ter outras vítimas, inclusive, desse assalto, e a gente percebe uma situação, então, de muita insegurança, né? Eu já estive em Fradinhos diversas vezes para fazer matéria por lá, é um bairro residencial e os moradores estão cada vez mais acuados dentro de casa, tendo que colocar sistema de segurança, porque não aguentam com a criminalidade. É muito triste isso, né, Jorge? E os bandidos cada vez mais cara de pau, sem medo nenhum, né? Olha, um suspeito de furtar um carro levou uma surra de populares em Guarapari. O homem estaria embriagado. Depois de furtar o veículo, o homem de 32 anos perdeu o controle, bateu em um carro e, em seguida, atingiu poste no bairro Bela Vista. Ele seria morador da serra e foi até Guarapari se encontrar com uma mulher. Como ela não apareceu, ele começou a beber num bar e depois resolveu furtar o carro. Depois de causar o acidente e tentar fugir pulando muros, ele foi contido por moradores que amarraram e agrediram o suspeito. Ele foi autuado em flagrante por furto e por dirigir embriagado e encaminhado ao centro de detenção provisória de Guarapari. Agora, Jorge, você acabou de falar sobre perseguição em Guarapari. A gente já falou de assalto aqui durante o nosso telejornal, já falamos também de outras situações de violência e teve violência em 1º de maio em Vila Velha, tá? Teve um tiroteio por lá. Quem está por dentro de toda essa situação é a repórter Suzy Faria que vai trazer para a gente agora ao vivo todas essas informações. Boa tarde mais uma vez para você, Suzy. Boa tarde, Vanessa, Jorge. Olha só, o fato aconteceu de novo em 1º de maio. Algo igual aqui em Andorinhas, onde a gente já está cansado de falar dessa briga aí do tráfico. Inclusive, só para dar uma informação, nós ficamos sabendo agora há pouco que teria havido tiros lá dentro de Andorinhas agora há pouco tempo. Procuramos informações junto à Polícia Militar, fomos informados que três viaturas estão rodando lá dentro e que não deu problema nenhum. Mas em 1º de maio, sim. A informação é que o adolescente de 17 anos, que teria sido o alvo de dois rapazes que estavam circulando lá nas ruas em uma moto, atiraram contra ele diversas vezes. Ele conseguiu se proteger, mas mesmo assim chegou a ser atingido com um tiro na perna. Foi levado para o Hospital Evangelico em Vila Velha, recebeu os primeiros atendimentos e já foi transferido ali do hospital. A informação que nós tivemos também é que nessa hora, de tantos disparos, a população desesperada ligou muito para os senhores. Há muitos chamados lá por conta dessa situação, que a gente já vem mostrando aqui no jornal há muito tempo. Mostramos vários vídeos de moradores que relatam o drama que vivem. Homens armados no meio da rua, comércio fechado, casas trancadas, pessoas que não podem sair para trabalhar porque correm o risco de virar a próxima vítima naquele local. Inclusive, no dia 3 de abril, nós tivemos relatos horríveis. Três vítimas e uma senhora assassinada entre essas três vítimas por conta desses tiros que são disparados, muitas vezes, aleatoriamente, ali naquele bairro. Jorge, Vanessa, e dessa vez, essa madrugada, não teve outro jeito. Aconteceu de novo esse tiroteio ali, vitimando aí esse jovem de 17 anos, que não é uma vítima inocente. Esse rapaz, apesar da pouca idade, tem várias passagens já pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Vanessa, Jorge, Suzy, você também tem informações sobre um confronto em Nova Palestina, né? Pois é, Jorge, aquele local realmente está merecendo o título que tem, buraco quente. Aconteceu de novo essa madrugada. E quando a polícia militar foi até o local para fazer ali o patrulhamento, evitar que o tiroteio acontecesse, sabe o que o cara fez? Atirou contra os policiais. Ele estava de cima de uma laje atirando. A viatura que foi pediu reforço. E eles conseguiram prender esse homem, o João Vitor Ribeiro, de 29 anos de idade. E com ele apreenderam a arma que ele estava utilizando e também munição. De acordo com a própria polícia militar, esse rapaz assumiu o lugar de um outro que morreu neste final de semana, o Alejandro. Ele estaria comandando o tráfico de drogas naquela região e tentou afrontar a polícia. Graças a Deus, nenhum policial foi ferido, nem a viatura foi atingida. Mas o homem foi preso, autuado lá na DHPP e já foi encaminhado ao presídio, Jorge. Vanessa? Suzy, e você também acompanha uma operação que acontece no norte do estado, isso por conta da violência lá na região de Linhares, a polícia está lá procurando por traficantes de homicidas? Conta pra gente. Exatamente. A região norte do Espírito Santo tem sofrido bastante com alto índice de homicídios, inclusive porque a informação é de que traficantes aqui da Grande Vitória, os irmãos Veras, estariam tentando dominar o tráfico naquela região e, portanto, o confronto e as mortes. Nova Venecia, por exemplo, como eu já falei, minha cidade natal, teve 22 homicídios há mais do que o ano passado, uma cidade tão pacata. Conceição da Barra e Linhares são outros municípios que vêm aí tendo um crescente número de homicídios naquela região. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, foi acompanhar de perto essa operação que tem aí a participação da Polícia Militar e da Polícia Civil e mandou esse recadinho aí pra gente num balanço parcial da operação agora pela manhã. Vamos acompanhar a entrevista. Nesta data em toda a região norte nós estamos realizando a operação Estado Presente. Essa operação congrega a Polícia Militar a Polícia Civil essas forças de segurança com o mistério de produzir apreensões de armas de fogo prisões de homicídios e traficantes. Já estamos com oito pessoas presas aproximadamente duas a três armas de fogo apreendidas a operação continua ao longo do dia nós continuaremos em vários bairros nos municípios da região norte atuando integrados Polícia Militar Polícia Civil e forças também municipais. Pois é Jorge Vanessa essa é a primeira parcial aí dessa operação que acontece se no norte do Estado e que reúne as Polícias Civil e Militar pra evitar que a escalada da violência que a gente tem visto aí principalmente agora no final de agosto é muito grande não só aqui na Grande Vitória como no interior que até então todo mundo achava pacato. Agora meus amigos eu tenho mais uma informação pra passar pra vocês é que no bairro de Nova Esperança 2 em Cariacica acabou de acontecer um homicídio um homem foi assassinado perto da quadra as informações que nós já conseguimos levantar aqui são de pessoas que informaram o seguinte que isso aconteceu por volta de onze e meia da manhã que eles viram muitos homens armados andando ali nas ruas de Nova Esperança logo após o crime e que eles estão com medo porque esses tiros que foram disparados no meio da rua perto de uma praça foram disparados também entre duas escolas vou tentar ler aqui gente mas é difícil com essa chuva que tá caindo perto da escola Padre Antônio Lute e do Semei Dom João que tem muitas crianças alunos saindo exatamente nesse horário então as pessoas que ligaram que mandaram informações aqui pra gente informaram que estavam com medo de ter tido até mais vítimas porque são os horários é o horário aí em que crianças saem tanto da escola quanto da creche nesse local e eles voltaram a informar aqui que eles estão com medo porque esses homens armados ainda estariam andando pelo bairro e mais se vocês não se lembram ou melhor na semana passada nós fizemos uma matéria bem próximo desse local onde um pedreiro foi assassinado do lado da casa dele que correu pra pedir ajuda à esposa dentro de casa esse assassinato aconteceu bem próximo dessa região aqui novamente também acontece entre duas escolas ali no município de Cariacica no bairro de Nova Esperança 2 Jorge Vanessa tá certo Suzy obrigada pelas suas informações qualquer novidade sobre esse homicídio que acaba de acontecer então em Nova Esperança 2 Cariacica você chama a gente aqui por favor olha gente o número de pessoas diagnosticadas com covid e que precisaram ser internadas aqui no Espírito Santo infelizmente voltou a subir de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde são quatro dias de aumento seguidos uma das preocupações é com a variante delta que já circula entre os capixabas por isso gente o governo reforça a importância da vacinação O Espírito Santo vive um momento de alerta epidemiológico pois houve um aumento da procura de pacientes sintomáticos nos PAs e nas UPAs do Estado foi o que disse o secretário estadual da saúde Nésio Fernandes durante uma coletiva de imprensa Nós estamos identificando um aumento sustentado da procura de pacientes sintomáticos respiratórios em especial na Grande Vitória e também em diversos municípios do interior nos pontos de atenção da rede de urgência de emergência nos PAs e nas UPAs em quatro dias consecutivos de aumento sustentado de casos graves sendo atendidos na Grande Vitória A SESA enviou 365 amostras a Fiocruz para a identificação das variantes da doença Destas 158 tiveram resultados liberados Ambas altamente infecciosas Neste momento no Estado do Espírito Santo qualquer caso confirmado de Covid-19 precisa ser assumido como uma infecção provável ou com a variante Delta ou com a variante Gama e que são duas variantes de preocupação extremamente perigosas no que se respeita a serem altamente infecciosas e que principalmente da variante Gama tem o potencial de fazer com que pessoas não idosas evoluam condições graves a condições críticas e também a óbito Para combater o avanço da doença o Estado conta com método avançado a testagem em massa e com resultado rápido é uma delas A plataforma passa a partir do dia 1º atualizar os resultados dos exames a cada uma hora na medida que os resultados são liberados do sistema do nosso laboratório central a cada uma hora eles são atualizados também no acesso do cidadão podendo então ter a confirmação ou não da infecção pelo Sars-CoV-2 Setembro promete ser o marco na vacinação com a dose de reforço a partir do dia 15 Os adolescentes também serão imunizados nos próximos dias Neste mês o país inteiro deve iniciar simultaneamente a dose de reforço da população com mais de 70 anos com a vacina da Pfizer a partir do dia 15 de setembro e também foi comunicado que a vacinação de adolescentes com comorbidades em todo o país inicia nos próximos dias e que também a partir do dia 15 de setembro devemos iniciar a vacinação dos adolescentes sem comorbidades no território brasileiro Pois é gente aqui no estado são mais de 160 mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose mas olha só o WhatsApp do TN está bombando de mensagens de pessoas reclamando que não conseguem sabe o que marcar essa segunda dose da vacina Vanessa Exatamente Jorge quem conversou com alguns desses amigos do TN foi o nosso repórter Luciano Rosetti que vai trazer então para a gente todas as informações sobre isso Luciano meu amigo você já conseguiu entender aí o que que está acontecendo por que que essa galera não está conseguindo marcar a segunda dose da vacina boa tarde para você Pois é minha amiga Vanessinha boa tarde para você boa tarde para o Jorge para o amigo do TN também boa tarde para todo mundo essa Vanessinha na verdade é a grande pergunta né o que que está acontecendo que algumas pessoas não estão conseguindo agendar a D2 a segunda dose independente da marca pode ser CoronaVac Pfizer AstraZeneca tem muita gente que não está conseguindo entrar no sistema o sistema trava sei lá o que que acontece mas essas pessoas não estão conseguindo agendar a D2 tão necessária né cerca de 40 mil pessoas aqui na grande vitória estão com a D2 em atraso a gente fez uma reportagem sobre isso e mostra direitinho o que que está acontecendo vamos ver Antônio Marcos mora em Cariacica e reclama não consegue agendar a segunda dose de jeito nenhum quando era pelo município eu consegui fazer a primeira eu fui no Cleberandrade consegui fazer normalmente mas agora com esse novo processo pelo governo não consegui efetuar esse agendamento porque logo que chego no processo para poder fazer o agendamento alegam que não tem posso fazendo essa vacinação não tem nenhum liberado Lindomar de Guarapari está com a mesma dificuldade já passou dos 70 dias que seria dia 24 de agosto nós tentamos que com 4 celulares um tablet um pc não conseguimos agendar porque o site está sempre ocupado sempre um problema e quando você vai abrir não existe mais vacina bom como eles explicaram está difícil agendar a D2 nisso a imunização fica totalmente prejudicada o pior é que tem muita gente que ainda não está completamente imunizado o município de Vitória aplicou até agora quase 300 mil primeiras doses porém por outro lado existem 11.500 pessoas que ainda não receberam a segunda é muito importante tomar a segunda dose nós precisamos completar esse ciclo aí né com as duas doses para que a gente possa ter a população mais rapidamente imunizado com o seu cartão completo em Cariacica mais de 12 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso na serra mais de 15.800 ainda não completaram o ciclo de imunização e quem conseguiu agendar a segunda dose sente no braço alívio em dobro feliz imunizada é uma felicidade poder tomar a segunda dose ter sobrevivido a essa pandemia então acho que é só felicidades mesmo Bom em nota a gerência de tecnologia da informação da Secretaria de Saúde disse que não há registros de instabilidade no sistema de agendamento do portal vacina e confia então Jorge Valicinha devolvo para vocês aí esse impasse né a Secretaria de Saúde disse que não tem problema nenhum mas as pessoas estão encontrando dificuldade para marcar a tão sonhada e necessária segunda dose da vacina né volto com vocês É isso mesmo Luciano muito obrigada pelas suas informações e durante a matéria do Luciano ele trouxe também uma reclamação de um amigo do Tene que mora em Guarapari a Prefeitura de Guarapari também mandou nota para a gente disse que tem uma sobrecarga de pedidos por conta do grande volume de pessoas que estão acessando o site de Guarapari simultaneamente e que muitos desses acessos são de mais de uma pessoa tentando agendar para um único paciente e como o sistema de agendamento trabalha em uma plataforma esse grande volume acaba provocando então todo esse atraso para você conseguir entrar no site e fazer o seu agendamento mas gente continua tentando tem agendamento aberto para hoje daqui a pouquinho eu vou trazer toda essa agenda para você viu e a seguir mais informações sobre o temporal e os transtornos em todo o estado você vai saber quando a chuva vai dar uma prega e ainda assassinos de motorista de aplicativo são condenados a 24 e 27 anos de prisão veja em um minuto TN1 de volta e a gente fala agora dos assassinos do motorista de aplicativo em Guarapari que foram condenados a 24 e 27 anos de prisão Elias Brito da Silva e Joadson Lima dos Santos foram condenados por latrocínio ocultação de cadáver e corrupção de menor os dois e um menor foram presos um dia após o crime os acusados torturaram Amarildo Amaro Freire de 57 anos até a morte o assassinato aconteceu no dia 23 de março no interior de Guarapari o crime foi filmado pelos criminosos Amarildo implorou para não ser morto foi amarrado baleado e levou golpes de faca os condenados ainda chutaram e deram várias pauladas na vítima o crime considerado pela polícia de muita frieza covardia e também crueldade Amarildo era morador de Itaoca distrito de Itapemirim mas trabalhava fazendo corridas em aplicativos em Guarapari roupas camufladas e munição apreendidas no bairro Andorinhas em Vitória foi o resultado de uma ação da polícia civil após a onda de violência na região duas pessoas foram presas uma delas é apontada como responsável por ordenar assassinatos na região na sede da DHPP o delegado Marcelo Cavalcante titulado departamento na capital falou sobre a ação que aconteceu no bairro Andorinhas além de sete mandados de busca e apreensão dos dois mandados de prisão um foi cumprido um segundo suspeito foi preso em flagrante um dos detidos além de ser o principal suspeito de um homicídio que aconteceu no mês de julho segundo o delegado aqui da delegacia de homicídios da capital também é considerado uma pessoa influente dentro do tráfico que atua no bairro de Andorinhas o que é apontado o autor do homicídio ele nega o fato porém diz que realmente tem envolvimento naquela associação criminosa que existe ali no bairro Andorinhas já o outro indivíduo também afirma que participa dessa organização o suspeito inclusive segundo o delegado é um dos braços de Raoni Hansen Cordeiro Soares chefe do tráfico de Andorinhas que foi preso no último mês de abril em Marechal Floriano na região serrana do estado um indivíduo que tem um envolvimento uma hierarquia maior no crime que tem um controle de tudo o que acontece nada podendo ser realizado sem que ele saiba e consinta além das prisões a polícia ainda encontrou todo esse material drogas roupas camufladas munição e cápsulas que já foram deflagradas mas não encontrou a arma utilizada em um dos homicídios na região enquanto a operação acontecia em meio aos policiais mães passavam levando os filhos para a escola a mesma que na semana passada teve alguns dias de aulas interrompidas por conta da insegurança é por aqui que os tiroteios acontecem com frequência e mortes também a escola que fica perto da paisagem da Bahia de Vitória também fica perto de um dos principais pontos de tráfico do bairro local onde na última quinta-feira um adolescente de 15 anos foi preso numa ação conjunta da Guarda Municipal de Vitória e também da Polícia Civil ele confessou quatro assassinatos três aconteceram no bairro Itararé nos últimos meses aumentando ainda mais a rivalidade e os confrontos em Andorinhas a gente vem observando o quanto a população daquele bairro aquele querido bairro vem sofrendo com esses conflitos de guerra do tráfico de drogas a gente fica satisfeito em retirar das ruas um indivíduo que era responsável por alimentar jovens adolescentes para que se dirijam ao bairro Itararé e cometam homicídios desde a última sexta pelo menos três homicídios aconteceram por aqui a polícia garante está atuante monitora as ações no bairro e pede a ajuda da população através do 181 a gente sabe que é resguardado o anonimato para que participe faça a sua parte e denuncie esses indivíduos porque se a população denunciar cinco horas da manhã a gente chega lá e prende esses indivíduos quarta-feira primeiro de setembro de 2021 veja o que é destaque no jornal a tribuna concursos no estado vão abrir mil cento e vinte e sete vagas para quem tem até 74 anos na foto principal novo destino para casarões do centro governo planeja iniciar vacinação para adolescentes no dia 15 moradores e comerciantes temem verão sem praia compartilhar conversa de whatsapp sem autorização da indenização de justiça e ainda estrangeiros na disputa pela br262 flá enfrenta concorrência por davi luiz e por último carteira de identidade vai ser entregue em casa olha amigo e amiga você está se perguntando quando terminam os temporais a chuva forte continua hoje e amanhã o sol só deve voltar a brilhar no espírito santo na próxima sexta-feira até lá os ventos podem chegar a setenta quilômetros por hora segundo o incapé a grande vitória continua com muitas nuvens e chuva ao longo desta quarta-feira temperatura mínima de 20 e máxima de 27 graus na região serrana capixaba a mínima chega a 13 graus e o incapé emitiu um aviso de atenção em virtude dos acumulados de chuva observados nas últimas 48 horas os temporais poderão resultar em acumulados expressivos ao longo do período o que pede atenção para quem está em área de risco olha agora a gente volta a falar da pandemia da covid-19 para atualizar então os números da covid-19 aqui no nosso estado com relação às vítimas da doença 11 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas o estado chega então a 12 mil 253 mortes mais de 563 mil casos confirmados e vamos atualizar então a vacinação no estado gente 2 milhões 494 mil pessoas se vacinaram com a primeira dose mais de 1 milhão 289 mil receberam a segunda dose ou dose única falando em segunda dose Vanessa você tem informações sobre agendamento muito importante para mais de 167 mil pessoas e também para quem não está conseguindo e só na grande vitória mais de 40 mil que ainda não tomou segunda dose tá gente então atenção hoje tem segunda dose que vai abrir agendamento sim em Cariacica a prefeitura abre novo agendamento a partir das 2 da tarde são 14 mil vagas então tem vaga para muita gente se imunizar o público então é a segunda dose de todas as vacinas ou então para quem tem 18 anos ou mais só lembrando então que para fazer o agendamento na prefeitura de Cariacica é pelo site vacina e confia o site do governo do estado Vitória a gente abriu o agendamento já abriu o agendamento hoje também para a segunda dose tinham vagas para todas as vacinas mas até o início do jornal me certifiquei ainda tinham vagas disponíveis para doses de Coronavac e Pfizer se você precisa tomar a segunda dose então não perde tempo não a gente entra lá no site faz o agendamento é a única arma que a gente tem contra a Covid a única mesmo e se prevenir também olha vamos para um rápido intervalo continue com a gente um instante só tem nenhum de volta e a gente vai direto falar com a Suzy Faria porque ela está no quartel da PM onde a polícia vai falar sobre uma operação que foi feita hoje no Morro do Macaco e também no bairro Andorinhas em Vitória é isso mesmo Suzy muito boa tarde para você boa tarde também para o Tenente Xavier aí ao seu lado Pois é boa tarde Vanessa exato lembra que agora há pouco eu falei com vocês que nós recebemos a informação de que estava tendo disparos de arma de fogo ali na orla de Andorinhas pois então fomos informados que isso não teria acontecido que as patrulhas três viaturas estavam fazendo a ronda lá só que o que poderia acontecer com até de madrugada com uma força um pouco maior foi impedida à noite pela inteligência aqui do primeiro batalhão e com policiais também é que a inteligência detectou uma informação importante que quatro pessoas estavam preparando um ataque a Andorinhas e eles conseguiram impedir quem vai falar sobre isso com a gente é o Tenente Xavier relações públicas aqui da PM do primeiro batalhão Tenente explica e pra gente como foi impedido esse ataque como que a inteligência agiu pra detectar essas informações antes que esse pessoal saísse do Morro do Macaco pra dar esse ataque ali à Andorinhas Primeiramente boa tarde com o aumento de homicídios que teve sensivelmente no último mês a nossa equipe de inteligência ela começou a fazer alguns levantamentos pra identificar quais os indivíduos eram responsáveis por esses crimes de homicídio ali na região de Andorinhas Itararé e regiões da Redondeza e ontem mediante informação e levantamento a gente identificou que poderia haver um ataque no meio da madrugada e que esse ataque viria do Morro do Macaco de pronto as nossas equipes de força tática fizeram uma incursão lá no Morro do Macaco e conseguiram identificar quatro indivíduos que estavam se preparando pra efetuar esse ataque em Andorinhas Um deles até um adolescente de 17 anos Isso um menor de 17 anos e três maiores de idade inclusive esse menor a gente já conhece ele de longa data ele estava envolvido naquela série de crimes contra farmácias roubos contra farmácias no início do ano que elevou bastante o índice de crime contra patrimônio aqui em Vitória ele estava preso até junho estava prendido até junho quando foi solto em junho e voltou a cometer esses crimes inclusive já foi identificado em dois outros roubos aqui na região de Vitória além de estar envolvido em vários ataques que ocorreram dentro de Andorinhas e resultaram em homicídios Ou seja evitando isso daí um banho de sangue também foi evitado Exatamente é a nossa estratégia de policiamento quando a gente percebe uma diferença em algum indicador criminal a gente começa a agir de forma mais inteligente possível para poder reprimir esse tipo de crime Então hoje a gente satura esses bairros com policiamento ostensivo para evitar novos ataques em paralelo a gente faz levantamentos de inteligência conta com a informação da população que é muito importante eu disse que denúncia o 8-1 ele municia a gente de informação para a gente trabalhar essas informações e promover um policiamento mais qualitativo naquela região então aliado a inteligência com o nosso serviço operacional a gente consegue bons resultados Agora a apreensão lá foi grande armas, munição Isso lá no Morro do Macaco foram 4 armas 3 pistolas calibre 380 e uma pistola calibre 9mm e mais de 110 munições desses dois calibres essas prisões são importantíssimas para a gente porque elas determinam uma pontual diminuição nesse crime de homicídio na região porque essas pessoas estão envolvidas em todos os ataques que aconteceram no último mês então a gente tem a esperança que tirando eles das ruas a gente vai diminuir a quantidade de ataques e consequentemente a quantidade de homicídios Agora tenente a gente acabou de receber uma informação que estão me passando aqui agora que nesse momento lá em Andorinhas voltou a ter disparos quer dizer vocês conseguiram prender uma galera mas novos disparos estão acontecendo lá na Orla nesse momento O trabalho ele é continuado ele não vai terminar a polícia é incansável vão continuar fazendo levantamentos continuar saturando o bairro e a nossa perspectiva é devolver a paz social para aquela população que está ali então a população ela pode contar com a polícia militar nesse sentido a gente não para e nós vamos continuar até conseguir devolver a paz social para aquela população ordeira que a gente tem certeza que mora em Andorinhas não só Andorinhas como Nova Palestina e Itararé a gente sabe que a população dessa região é ordeira e que merece a paz social Agora uma coisa que a gente já vinha comentando né tenente volto a comentar é que as viaturas continuam do lado de fora tem viaturas do lado de tento fazendo a ronda pelo jeito a ronda não está dando muito resultado já que eles sempre conseguem uma brecha para efetuar disparos naquela região enquanto o ponto base do jeito que vocês chamam fica do lado de fora vocês não estão estudando a mudança para colocar essas viaturas paradas fazer esse policiamento ou melhor esse ponto base dentro do bairro todo nosso policiamento ele tem um porquê de existir uma razão de existir aquele ponto base fora ele complementa o nosso policiamento dentro do bairro por óbvio que os ataques com a força que eles estão acontecendo não são simples de serem terminados mas o nosso estratégia de policiamento vai conseguir com que esses ataques acabem à medida que a gente vai fazer operações nosso serviço de inteligência realizar operações específicas para prender as pessoas responsáveis por esses ataques de forma pontual e a gente vislumbra e o crime ele é muito dinâmico né a gente tem torrentes de crime e a gente vislumbra que quando há uma subida no nível de determinado crime as estratégias que a gente emprega determina que isso acabe se solucionando e baixando esses índices a curto e médio prazo que é o que a gente tem em mente pois é os tiros continuam acontecendo o tenente já falou que quatro pessoas importantes aí que estavam dando ataque em Andorinhas foram presas mas infelizmente não resolveu o problema agora a gente sempre pega no pé da polícia militar né que faz o policiamento ostensivo mas quando as coisas boas acontecem a gente também tem que falar foram apreendidas essas quatro armas essas três pessoas presas um menor apreendido né lá em cima mas também no bairro de Santa Rosa lá em Cariacica o sétimo batalhão fez um excelente trabalho olha só eles apreenderam lá várias pistolas pelo menos duas pistolas munições várias munições drogas simulacros de pistola tudo isso no bairro Santa Rosa que fica ali perto de Graúna Flechal e que também estavam acontecendo vários ataques até alguns meses atrás e deu uma parada uma parada assim que a gente pretende que seja feita aqui também em Andorinhas Morro do Macaco agora tenente é claro o senhor está aqui dando entrevista ao vivo não consegue ter essas informações mas acredita que o que aconteceu está acontecendo esses disparos em Andorinhas também é promovido pelo Morro do Macaco ou pode ser a galera ali de Tararé que já que o Morro do Macaco não conseguiu dar ataque está fazendo essa parte aí a gente não consegue precisar exatamente essa informação de agora que como você falou acabou de acontecer mas é muito provável que em pouco pouco poucas horas ou menos do que isso a gente já tem informações necessárias e conseguir identificar principalmente com a ajuda da população que tem sido muito colaborativa conosco de onde partiu esses ataques para a gente poder identificar os autores e conseguir capturá-los de forma exitosa como foi na noite de ontem Tenente, muito obrigada Deus abençoe aí que vocês consigam traçar uma estratégia que acabe logo com isso e como o Tenente falou ontem o secretário reforçou tudo depende da ajuda da população então se você souber de alguma informação acione aí ligue para o 181 é com você aí no estúdio Jorge, Vanessa Obrigado Suzy obrigado Tenente a gente está vendo aí que a Suzy está falando ao vivo muita chuva ali na região do quartel e a previsão de chuva aí pelo menos aqui no Espírito Santo e até sexta-feira se não mudar nada Exatamente Olha o TN1 vai ficando por aqui uma ótima tarde para você não esquece o guarda-chuva porque está chovendo muito por aí Valeu gente obrigado pela companhia de sempre e até amanhã e aí e aí e aí Tchau.